Olá, maravilhosos e maravilhosas, bem-vindos a mais um vídeo de descoberta, de transformação em nosso canal Música e Mente. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a vibração da prosperidade, mas não apenas sobre ter prosperidade, e sim sobre sentir, viver, atrair para nossas vidas com cada pensamento e palavra. Nós estamos explorando hoje o primeiro segredo para uma vida de abundância, que começa com uma mentalidade poderosa, eu já sou rico. Esse mantra pode ser o primeiro passo em direção a uma realidade transformada, onde a prosperidade não é apenas um objetivo distante, mas é uma presença constante e vibrante no nosso cotidiano. O segredo para atrair a prosperidade ele transcende a simples posse material, ele começa com a forma como nós percebemos e nos posicionamos em relação a riqueza. É sobre cultivar um espírito de abundância que atrai mais do mesmo? A nossa conversa hoje, ela se aprofunda no poder das palavras e dos pensamentos em criar uma atmosfera ao nosso redor, uma que pode ser carregada de otimismo e esperança ou de desânimo e falta. A maneira como nós falamos sobre o dinheiro, como nós pensamos sobre nossas finanças e até mesmo como abordamos os momentos de crise econômica, tem um impacto profundo em nossa realidade financeira. A distinção entre os pensamentos ricos e pobres não reside em quantidades tangíveis, tá? Mas na qualidade de nossos pensamentos e diálogos internos e também externos. Transformar uma mentalidade de escassez em uma de abundância pode ser o ponto de virada para muitos de nós em direção a uma vida de prosperidade real. E antes de começarmos, eu quero pedir que compartilhem suas experiências, os seus pensamentos, os seus pontos de vista nos comentários aqui abaixo. Deixa também o seu like, se inscreva no canal para mais estudos transformadores, ok? Então vamos lá para o nosso livro, A Prosperidade em Suas Mãos. E vamos então para o primeiro segredo para atrair a prosperidade. Pensamento, manter constantemente na mente o pensamento, já sou rico. Ah, em tempo. Eu decidi compartilhar esse primeiro segredo em duas partes, tá? Para manter o vídeo mais fácil de entender e garantir que todos os detalhes importantes deste capítulo seja abordados. Então, enquanto eu organizava o material para gravar para vocês, eu percebi a importância dessa divisão para uma melhor compreensão. Então, esse é o vídeo 1, depois vem o vídeo 2, ok? E o primeiro segredo para a prosperidade, então, é manter constantemente na mente o pensamento, já sou rico. Gente, isso não custa nada, mas tem um poder transformador. Ver a si mesmo como próspero, como capaz de pagar impostos, impostos altos, é o primeiro passo para tornar-se, de fato, uma pessoa próspera. O pensamento de fugir dos impostos ou o desejo de não querer pagar impostos pode ser uma barreira para concretizar a prosperidade. As palavras que nós escolhemos e os pensamentos que alimentamos vão criando uma atmosfera ao nosso redor. Uma atmosfera positiva, cheia de otimismo, de gratidão. Essa atmosfera nos envolve com vibrações que atraem mais do mesmo. Então, se você acredita ser próspero, essa crença começa a se materializar em sua vida através de oportunidades e de encontros, ou encontros prósperos, né? Então, vamos ver aqui agora como que as palavras influenciam a nossa realidade. O nosso ambiente e a atmosfera que criamos com nossas palavras e pensamentos, ela tem um impacto direto em nossa prosperidade. Que era o que nós estávamos comentando, né? Que falar e pensar positivamente sobre a riqueza vai criando essa atmosfera de prosperidade. Por outro lado, fica reclamando, lamentando sobre falta de dinheiro, sobre a situação econômica, sobre a política do país, sobre... Apenas reforça uma realidade de escassez. Esse trecho do livro, ele nos leva a uma reflexão profunda e poderosa sobre como nossos pensamentos e palavras não são apenas ecos no vento, mas são forças que moldam a realidade ao nosso redor, especialmente quando se trata de prosperidade. A ideia de que somos os arquitetos da nossa própria atmosfera com os nossos pensamentos e palavras, vai além de uma bela poesia. Gente, é uma verdade real que tem impactos palpáveis na nossa vida. E quando nós falamos de atmosfera e ambiente, nós não estamos apenas pensando aí em espaço físico, tá? Mas também em espaços emocionais, em espaços espirituais, em que nos movemos e que projetamos no mundo. Esses estados, embora invisíveis, como o amor, por exemplo, são incrivelmente reais e potentes. Eles têm sua própria cor, textura, peso, pode ser leve e cheio de alegria, pode ser denso, carregado de preocupação. Vocês conseguem sentir isso quando vocês entram em algum lugar, né? A ideia de que as nossas palavras e pensamentos emitem vibrações que moldam a atmosfera ao nosso redor é essencial para compreender como a nossa mentalidade influencia diretamente nossa capacidade de atrair coisas boas para a nossa vida. Pensamentos e palavras positivas geram um ambiente de prosperidade, enquanto a negatividade apenas chama mais negatividade, reforçando um ciclo de falta e de dificuldade. Por isso, gente, é tão importante escolher conscientemente alimentar pensamentos e expressões que exaltem a abundância e a prosperidade. não é fechar os olhos para a realidade, tá? Nem negar os problemas, mas decidir focar no que pode melhorar e crescer. Então, mesmo em tempos difíceis, como durante uma crise econômica, nós podemos optar por ver a situação como passageira e como, assim, um prefácio para dias melhores e nos preparar para agarrar oportunidades que surgirão com a recuperação da economia, tá? Tudo é escolha. Então, escolher falar e pensar em prosperidade, mesmo em pequenos gestos do dia a dia, cria uma força que atrai para nós situações, pessoas e oportunidades que estão na mesma vibração, né? Então, vão trazer pessoas e oportunidades que estão nesse mesmo estado de espírito. A vida de cada um é profundamente influenciada pela atmosfera que criamos. Um ambiente de otimismo e riqueza pode abrir portas, enquanto um de pessimismo e escassez pode fechar portas. Adotar essa forma de atrair prosperidade é uma prática ativa de escolher como nos relacionamos com o mundo e como interpretamos nossas experiências. É um convite à responsabilidade pessoal pelo nosso bem-estar emocional e financeiro. E aí nós reconhecemos o imenso poder que nós temos de formar a nossa realidade por meio da atenção consciente ao que pensamos e falamos, ok? Bom, vamos falar um pouquinho aí agora sobre a distinção entre pensamento rico e pensamento pobre. A diferença fundamental entre ricos e pobres reside no modo como pensam sobre o dinheiro. Enquanto os ricos veem o dinheiro como uma ferramenta para criar mais riqueza, os pobres frequentemente focam na falta de dinheiro. Mudar a mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância, gente, é essencial. E esse trecho aí do livro, ele nos leva a uma reflexão bem poderosa sobre algo que realmente faz a diferença na nossa relação com dinheiro e sucesso. A maneira como pensamos sobre eles. Não é tanto, gente, questão de como que a gente se veste, como que a gente anda, mas sim de como nossa mente trabalha quando o assunto é finanças e prosperidade. As pessoas que veem a riqueza em suas vidas geralmente olham para o dinheiro que tem e imaginam como podem fazer ele crescer. Elas estão sempre bolando planos aí, estão sempre pensando, arquitetando para aumentar suas fortunas. Seja investindo em negócios, aplicando no mercado financeiro ou procurando novas oportunidades, né? E essa mentalidade não só direciona as suas ações, mas também cria um tipo de campo magnético ao redor delas, atraindo mais sucesso e mais riqueza. Se você conversa com uma pessoa próspera, as suas conversas e pensamentos vão girar sempre ao redor de possibilidades financeiras. Não é de uma maneira obsessiva, tá? Mas é como um caminho para conquistas maiores e contribuições significativas para o mundo. Mas, por outro lado, quem vive pensando na falta de dinheiro acaba preso em uma mentalidade de escassez. Tudo que essas pessoas conversam ou pensam gira em torno de não ter dinheiro suficiente para as necessidades básicas ou para realizar um sonho, um desejo. Essa visão limitada cria uma realidade onde dificuldades financeiras e as barreiras são mais frequentes. Até mesmo umas coisas simples, como o uso de um caderninho de dívida, acaba reforçando essa sensação de nunca ter o dinheiro suficiente. Mas, o bacana é que nossa mentalidade e o clima que nós criamos ao nosso redor não são imutáveis. Desculpa. Com um pouco de esforço consciente, nós podemos mudar o foco de pensamento que nós temos e mudar também o nosso tipo de conversa. Então, ao invés de a gente ficar reclamando, lamentando pelo que está faltando, nós podemos começar a olhar para as possibilidades de crescimento não importa a situação em que estamos, tá? Essa mudança não ignora os desafios, mas nos encoraja a olhar para o que temos de abundante e as oportunidades que existem. A ideia de que nós somos influenciados pelo nosso ambiente e situações, mas que também temos o poder de influenciar esse ambiente com os nossos pensamentos, é uma ideia realmente transformadora. Nossa personalidade, que é construída a partir de experiências, pensamentos e sentimentos, reflete nossa mentalidade interna. Então, transformar essa mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância não é só uma questão de melhorar a nossa situação financeira, mas de mudar como que nós vemos e interagimos com o mundo que está ao nosso redor. Então, gente, a chave para essa grande mudança está em reconhecer e ajustar a nossa mentalidade e a energia que cultivamos. Começa com a crença na nossa própria capacidade de prosperar, seguida por ações que espelham essa crença. O desafio é deixar para trás a mentalidade de escassez e abraçar uma de abundância, criando uma nova realidade onde prosperar não é só possível, mas um resultado esperado. Vamos para a nossa passagem bíblica? Tem uma passagem bíblica que ressoa bem profundo com a mensagem dessa primeira parte do estudo, tá? Porque enfatiza a importância de manter um pensamento constante de prosperidade e o poder das palavras e pensamentos em criar a nossa realidade. Inclusive, nós já usamos essa passagem em um outro momento, tá? É Filipenses capítulo 4, versículo de 8 a 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma coisa é excelente ou digna de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram de mim, ouviram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Este versículo, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, aconselha os filipenses a se concentrarem, a concentrar os seus pensamentos em tudo que é positivo e louvável. É uma orientação clara sobre a importância de filtrar os nossos pensamentos e focar no que é edificante e benéfico. O que é coerente com a ideia de que o pensamento positivo pode influenciar significativamente nossa experiência de vida e abrir caminhos para a prosperidade. Outra passagem relevante é em Mateus capítulo 9, versículo 29, Onde Jesus, ele diz Seja-vos feito segundo a vossa fé Essa passagem, ela está ali no contexto onde Jesus estava curando dois cegos, né? Então ele pergunta aos cegos se eles acreditam que Jesus pode curá-los e eles respondem afirmativamente E então Jesus diz que acontecerá conforme a fé deles E seus olhos são abertos Essa passagem, ela está mostrando a importância da fé e da crença positiva A expectativa e a crença em um resultado positivo Nesse caso, a cura, né? Essa expectativa desempenha um papel importantíssimo na manifestação do resultado E assim como a fé e a crença na própria cura podem influenciar positivamente o processo de recuperação de uma pessoa Da mesma forma manter uma atitude positiva e uma forte crença na própria capacidade de alcançar a prosperidade pode desempenhar um papel crucial em transformar essa visão em realidade A ideia é que quando nós cultivamos pensamentos de abundância de confiança e de sucesso nós estamos preparando o nosso subconsciente para reconhecer e aproveitar as oportunidades que levam à prosperidade Da mesma forma que a fé influencia o resultado da cura a fé na sua capacidade de prosperar influencia o resultado da sua jornada financeira e pessoal Portanto focar em pensamentos positivos e nutrir uma crença inabalável na sua capacidade de sucesso e na abundância disponível no universo pode atrair as circunstâncias e oportunidades que facilitam a realização dessas aspirações E assim, da mesma forma como a fé dos cegos permitiu que eles recebessem a sua visão a sua fé na prosperidade pode abrir os caminhos para alcançá-la ilustrando o poder do pensamento positivo e da expectativa otimista na moldagem na forma como nós construímos a nossa realidade Ok? Bom, maravilhosos e maravilhosas Assim, nós concluímos a primeira parte deste tópico para desvendar aí os segredos da prosperidade verdadeira A lição de hoje não é apenas sobre ser rico em termos materiais mas rico em espírito em generosidade em amor ao nos visualizarmos ao nos visualizarmos como seres prósperos nós criamos uma realidade que reflete essa visão nossas palavras e pensamentos são ferramentas muito poderosas que podem sim construir pontes em direção ao sucesso e à realização tá? Então eu deixo aqui o convite a vocês vamos juntos cultivar essa mentalidade de abundância vamos transformar a nossa atmosfera pessoal consequentemente vamos atrair a prosperidade que desejamos e merecemos tá? Então vamos lá compartilhe aqui as suas experiências seus pensamentos nos comentários abaixo e se esse vídeo ressoou com você não esqueça tá? curte aqui comenta se inscreve no canal para mais conteúdos transformadores então até o próximo vídeo e lembrem-se a prosperidade começa dentro de nós muito obrigada e aí e aí Obrigado.